E o presidente Jair Bolsonaro informou na manhã desta terça-feira que o valor de 300 reais do auxílio emergencial será estendido por mais quatro meses. Lembrando que esse auxílio emergencial foi criado para atender trabalhadores informais que foram diretamente afetados pela pandemia do novo coronavírus. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superou a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado, hein? Do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da resposta fiscal, fixá-lo em 300 reais. O PIB tem tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre e o Brasil entra de novo em recessão. Trata-se da queda mais intensa desde que o IBGE iniciou os cálculos, ainda em 1996. A maior queda entre os segmentos foi na indústria, com menos 12,3%, seguida por serviços, com menos 9,7%. A agropecuária apresentou uma variação positiva de 0,4%. Para mais informações, fique ligado aqui na nossa programação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, dê um like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Tá ligado? Tá na mega! Tchau, tchau!